Opa! O que que ocorre? Viralizou. Está viralizado nas redes sociais e especialmente no WhatsApp uma fake news, uma mentira em relação a Alexandre de Moraes. Bota aquele coisa lá que eu coloquei o escrito lá. Alexandre de Moraes falou, Andréia, o que eles estão falando, o que Alexandre de Moraes falou? Falou. E eu vou ler aqui junto com vocês. Só que essa não é toda a história. O que que eles estão falando? Eles estão divulgando um áudio e até mesmo um vídeo em que Alexandre de Moraes fala isso aqui, ó. Gente, compartilhe isso principalmente no WhatsApp. Nós precisamos derrubar essa fake news aqui. Alexandre de Moraes falou, então, vamos cativar o eleitorado e agora vamos corroer a democracia por dentro. Alexandre de Moraes falou isso, Andréia. Tem. Tem um áudio? Tem. Como correr a democracia por dentro, sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia? Não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada. Não representa mais os anseios populares. E nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Alexandre de Moraes falou isso, fui atrás correndo, ó. Para saber, falou. Uai, Andréia, então, pelo amor de Deus, Andréia. Então, Alexandre de Moraes, que é o golpista? Alexandre de Moraes, que é o golpista, Andréia? Se ele falou isso, tem o áudio dele, não é a inteligência artificial que criou o trem, não? Não. Não foi a inteligência artificial que criou, não. Alexandre de Moraes realmente falou isso. Só que os bolsonaristas extremistas de direita esqueceram de contar o contexto. e a parte em que Alexandre de Moraes falou isso aqui que ele disse. Isso aqui foi dito por Alexandre de Moraes o mês passado, fevereiro. Fevereiro, foi, fevereiro. Alexandre de Moraes estava na PUC, na Universidade Pontífice Católica, na PUC de São Paulo, e ele participou do encontro com os estudantes de direito, e ele, na sua palestra, ele falou isso aqui. Só o que fizeram os extremistas, como sempre? E eu vou te falar, é tudo bandido mesmo, gente. Eles tiraram do contexto. Alexandre de Moraes estava dando o exemplo. Eu vou mostrar para vocês agora em Alexandre de Moraes falando. Espera, calma. Alexandre de Moraes estava dando um exemplo, dentro de um contexto, do que os extremistas de direita fazem na defesa de pseudo-democracia e atacam a própria democracia e inventam um monte de situação, principalmente fake news, descredibilizando a imprensa, as instituições democráticas e tudo para salvar a democracia. O que eles mais falam é de liberdade, sendo que eles querem a liberdade para aprontar. Aí o que eles fizeram, os extremistas? Eles fizeram o recorte. Só dessa parte do exemplo, vou mostrar daqui a pouco, em que Alexandre de Moraes fala isso, tiraram isso do contexto e jogaram nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Me mandaram aqui no meu WhatsApp. A fala falando, olha aí, Alexandre de Moraes que quer dar o golpe de Estado, Alexandre de Moraes que está contra a democracia, etc. E está viralizado, estranho aí. Aí me mandaram isso e eu fui atrás. Posso saber de onde veio isso? Até que eu fui, 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 corri, corri, o pessoal correu, foi, foi, foi. Nós achamos todo o vídeo e a palestra. A palestra tem quase três horas, tá, gente? Mas eu vou pôr aqui para vocês só o trecho que engloba isso aqui e o contexto e um pouquinho do depois para a gente derrubar essa fake news. Reiterando, Alexandre de Moraes realmente falou isso aqui, mas nesse contexto que eu vou te mostrar. Viu, meu querido? E antes de... Não, eu vou falar depois. Depois eu te explico o que está acontecendo na Alemanha e em Portugal. Vamos ver junto aqui para a gente entender. Os ódios que foram surgindo, eles foram sendo capturados por esses extremistas, a partir exatamente dessas consultas, das mensagens de redes sociais, os grupos foram sendo montados. Essas pessoas têm essas angústias, amor e ódio por isso, as redes sociais funcionam só na base do amor e ódio, por isso a polarização no mundo todo. E se começou a direcionar mensagens para determinados grupos. No início, mensagens verdadeiras. Então, para dar um exemplo que no Brasil é visível, explicando o que é comunismo, o que foi comunismo no mundo, a luta do comunismo contra o capitalismo, a guerra fria, e, de repente, depois dessa doutrinação, as pessoas que procuravam, o Brasil é comunista. O Brasil está vendo comunista. O comunismo acaba com isso aqui. Então, se começa com uma linha de mensagens correta, explicando as coisas, cativando aquele eleitor, aquela eleitora, e depois as famosas fake news. É uma verdadeira lavagem cerebral que é realizada. Isso com método de ataque à democracia. Isso teve método. A partir de estudos, estudos feitos e aprimorados na extrema-direita norte-americana, isso teve método para se atacar os três pilares das democracias ocidentais. A partir de cativar. Vamos cativar o eleitorado. E agora vamos... Aqui, gente, foi esse trecho aqui de cativar que eles fizeram o recorte de Alexandre de Moraes falando. O Alexandre de Moraes está dando o exemplo da extrema-direita, como eles fazem. Aí eles pegaram esse recorte aqui a partir de cativar. Vou voltar um tico-tico aqui para a gente ver junto. A partir daqui que eles fizeram o recorte e viralizou esse vídeo e em alguns locais só o áudio falando que Alexandre de Moraes que quer dar o golpe. Ele está dando o exemplo de como a extrema-direita age. E eles fizeram esse recorte e jogaram nas redes sociais e principalmente no WhatsApp. Vamos derrubar essa mentira. Como? Compartilhe essa live, principalmente no WhatsApp. Vamos ver junto. isso teve método para se atacar os três pilares das democracias ocidentais. A partir de cativar, vamos cativar o eleitorado e agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia? não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Até aí. Os bolsonaristas pegou essa parte e está aí, ó, bombando nas redes sociais e bombando no WhatsApp, colocando Alexandre de Moraes como golpista, como aquele que quer derrubar a democracia, que se acha o salvador da pátria. Só que eles não colocaram o contexto que ele está explicando como a extrema direita agir. Tanto que ele vai seguir aqui. Então, aqui, gente, aqui não cola não, viu? E pode me mandar, quando você tiver uma fake news aí, ridícula dessa, pode me mandar. se for grave dessa monta, a gente vai atrás. Vê mais o que que Alexandre de Moraes fala. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Defesa da liberdade. A liberdade deles. Mas, é a palavra mais utilizada nas redes sociais. Isso se deu como? Primeiro ataque, ou o ataque é o primeiro pilar das democracias ocidentais. A mídia, a liberdade de imprensa. Houve todo um ataque, toda uma construção, no sentido de desacreditar a imprensa, a imprensa tradicional, que tem seus acertos e erros, como eu disse no início, como todos nós, como todas as instituições, órgãos, organismos que são compostos por seres humanos, mas tem um papel essencial na defesa da democracia, para garantir a veiculação de todas as ideias, o livre debate das ideias, mas dentro de regras de uma democracia, de um Estado de direito. Liberdade com responsabilidade. E como esses extremistas utilizaram as redes sociais para corroer a imprensa? A partir da tentativa de desacreditar a mídia tradicional. Para nós, aqui, mais velhos, mais antigos, nós percebemos isso com muita facilidade. Eu posso explicar o resto? que às vezes fica meio enfadonho, às vezes fica meio enfadonho, não é? Eu posso? Posso explicar, gente, o resto do vídeo dele? Que eu falo mais rápido que ele, não é? É. Posso, não posso? Posso. O que? Compartilha, gente, compartilha. Eu vou deixar aqui o videozinho correndo e vou explicar. Aí ele continuou falando, Alexandre de Moraes continuou falando, essa parte aqui, os bolsonaristas, sem vergonha, que está compartilhando essa mentira, essa fake news, não compartilhou, não. Porque aí Alexandre de Moraes fala como que os extremistas de direita agem. Essa parte eles não falaram, eles só colocaram o exemplo que eles falando, como se estivesse ele falando, e não ele se referindo a como os extremistas de direita agem. aí ele fala que primeiro os extremistas desqualificam qualquer um que fala diferente deles. A imprensa tradicional e qualquer um que fala diferente deles, eles desqualificam e tiram a credibilidade. E depois vem com um rebanho, um exército de fake news, de mentira, de desinformação usando as redes sociais e bombardeia. Como estão fazendo com o Alexandre de Moraes? Todos os dias eles lançam uma nova fake news e uma nova mentira em relação ao Alexandre de Moraes. Umas pegam, outras não pegam. Essa pegou. Por quê? Porque é Alexandre de Moraes falando, só que eles fizeram o recorte só e não colocaram o contexto que ele estava se referindo à extrema direita. Aí eles jogam o segundo método, eles jogam um monte de mentira, um batalhão assim de influenciadores digitais, enfim, e jogam mentira e fake news. E a outra estratégia, resumidamente, desqualifica as instituições democráticas. Especialmente aquela que cuida do pleito eleitoral, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, que cuida de toda a gestão, especialmente o TSE, do pleito eleitoral. Aí eles atacam de forma veemente, contundente, esses grupos de organizações de instituições democráticas, tentando desqualificar e preparar um ambiente para aquilo que eles querem, sonham e tem método, tem articulação, planejamento e tudo mais, que é o quê? A tentativa de golpe de Estado, por não aceitar nada que seja diferente daquilo que eles querem, que é o quê? Autocracia, ditadoria, a ditadoria, nem sei se existe isso, mas ditadura, tipo autocrata, mequetrefe de Bolsonaro, que é um projetozinho, patifaria de ditador. e Alexandre de Moraes explica tudo isso aqui, lá na PUC, só que isso eles não mostraram, eles mostraram só o recortezinho dessa fala que ele usou como exemplo como a extrema-direita age. Compartilhe essa live principalmente no WhatsApp, nós precisamos derrubar isso. Alexandre de Moraes falou o que está nesse áudio, falou, mas ele estava se referindo a como a extrema-direita age e faz. Não colocar o contexto, esse contexto que eu te explicara. E a situação é tão grave em relação à extrema-direita no mundo, não é só no Brasil, que o que aconteceu agora na Alemanha? O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha acabou de cortar a verba de um partido lá. O partido chama a Pátria. Chamava Partido Nacionalista Democrático. Aí eles mudaram de nome e colocaram o nome a Pátria. É um partido de extrema-direita na Alemanha. Prestou atenção no que eu te falei? Cortou a verba pública desse partido para esse partido. durante seis anos, esse partido político está impedido de receber verba pública. Me lembrou um partido aqui que está passando da hora do Supremo Tribunal Federal cortar os bilhões e milhões e milhões de reais que esse partido recebe. Qual que é o nome do partido, gente? Bota aí para mim. Cortou, André? Cortou. Então, não é só Alexandre de Moraes que tem se posicionado de forma dura. Infelizmente, eu não vou mentir. Alexandre de Moraes só não se posiciona de forma mais dura ainda por tanto embates e ataques que ele sofre. Outras pessoas, outros ministros têm que ser protagonistas nessa história também e se levantar. O que o PL está fazendo recebendo milhões para bancar deputado, senador que só se levanta contra a própria democracia? Que só o próprio ex-presidente o inelegível e o PL só na eleição agora de fundo eleitoral vai receber mais de 840 milhões de reais. Isso é um tapa na cara de toda a sociedade. Aí depois vem falar que Alexandre de Moraes é muito duro. E a Alemanha? Cortou agora a verba do partido A Pátria lá de extrema-direita? Seis anos sem verba pública. Faz isso com o PL. Que o PL não dura seis meses. Então não é Alexandre de Moraes que está sendo duro não, gente. Se não for duro com esse povo eles dão golpe, eles acabam, voltam com o fascismo, com tudo. E não foi só lá não. Teve outra decisão agora também em Portugal. Isso não foi nem judicial para você ter ideia do tanto que é grave a situação. Essa decisão não foi nem judicial lá em Portugal. não, André, foi a administrativa do próprio Meta, do próprio Facebook. O Facebook baniu a página do partido de extrema-direita lá chamada Basta. Basta? Como é que chama o partido? Vem para mim. Como é que chama o partido? É o trem Basta. Acho que é... Chega! 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 O partido lá chama Chega! É de extrema-direita daquele, do André Ventura. Bota o André Ventura para nós aqui. O André Ventura ele concorreu, tentou ser candidato, foi candidato e tentou ganhar lá para primeiro-ministro. O André Ventura, esse aqui, que aí ele até atacou Lula, atacou a esquerda, disse que se ele ganhasse, Lula nem ia entrar mais em Portugal. Tudo bravado, tudo conversa fiada. Mas esse povo gosta disso, é de mentira, de fake news, bravado, toda situação. Esse aqui, o partido dele, chamado Chega, lá em Portugal, não foi nem decisão judicial, foi a meta, o Facebook, que decidiu. Por que, André? Fake news, postagem de violência, postagem de mentira, de desinformação, de negacionismo, a mesma patifaria que acontece aqui em relação aos bolsonaristas, estava acontecendo lá. aí que sabe o que que o fake, o YouTube não, o fake news, o fake news não, gente. Como é que chama a patifaria lá? O Facebook, baniu a página, suspendeu a página por, ó, dez meses, André? Dez dias? Não, por dez anos. Foi comunicado o partido, sem ordem judicial, não precisou nem de ordem judicial. está suspenso, está banido, ou, baixa a bola, por dez anos, sem nem precisar de ordem judicial. Lá na Alemanha, não. Lá na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal, que acabou com a verba pública para o partido lá, chamada Pátria de Extrema Direita, não vai receber durante seis anos. Aqui o Facebook acabou com a página do partido Chega de Extrema Direita de Portugal por dez anos. É muita mentira. É muita fake news. Ataque à democracia, meu querido, minha querida. E tudo a partir de um pseudo liberdade. Tudo a partir de um espírito de vitimismo e nós estamos sendo atacados na nossa liberdade. Mas eles querem liberdade para libertinagem, para ataques à democracia, para ataques a instituições, para ataques a pessoas, injúria, difamação, calúnia, ameaças, incitação ao crime, desinformação, negacionismo. Isso tem que ter um basta. Por que o Elon Musk não vai lá reclamar na Alemanha? Olha lá, o Tribunal Federal Constitucional lá. Por que o Elon Musk não vai reclamar lá? Hã? Porque ele quer o vale tudo. Ele quer o quanto mais, o quanto mais, maior para mim. O resto que se lasque. Por que ele não vai dar um de bravateiro lá na China? Onde tem a Tesclas? E nem é permitido, eu acho, que o tweet, o X lá. Por que ele não dá um de bravateiro lá? Vem dar aqui no Brasil. Porque aqui ele tem palco, aqui ele tem palanquete e tem gado para chamar ele de mito. Assim como o Bolsonaro já chamou. É por isso. E estar de olho é nas nossas riquezas, é no que nós temos, e acha que a gente é patifaria e gado como um grupo aí que é manipulado e levado, especialmente a partir dessas mentiras e fake news que são propagadas. Especialmente como estas, ou melhor, esta que eu acabei de mostrar no início da live, dessa mentira descabida em relação a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o principal alvo desses grupos extremistas. Por quê? Porque ele vai para cima. E, meu querido, perceba que esse é um movimento mundial. Alexandre de Moraes está sendo um bonzinho. A Alemanha tirou por seis anos toda a verba pública do partido de extrema-direita de lá. O Facebook em Portugal, sem precisar de ordem judicial, suspendeu a conta do partido de extrema-direita lá por dez anos, sem ordem judicial. Não está tendo mais espaço para isso. Porque é muita mentira. E é muita fake news. É um desserviço a qualquer país, meu querido. A qualquer país que tiver sobre essa tentativa de dominação de extrema-direita é um desserviço muito grande para a sociedade. Porque as bases é mentira. É discurso de ódio. Eu vi algumas entrevistas de Michelle Bolsonaro. O caso de Michelle Bolsonaro é, assim, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo o que Michelle Bolsonaro está fazendo. Michelle Bolsonaro misturou de tal forma o cristianismo dela, que não é o que está na Bíblia. Não é, André? Não é, não tem como ser. Eu vou te explicar. Ela misturou de tal forma e está misturando de tal forma o cristianismo com política que, para Michelle Bolsonaro, não existe mais diabo. Não, André? Não, o diabo para ela é a esquerda. Toda vez que ela vai falar do inimigo na fé cristã dela, entre aspas, o diabo é a esquerda. O diabo são os progressistas. Tamanha mistura que ela está fazendo de política com religião. O Estado laico hoje está em perigo. Caiu e voltou. Escreve aí, ó, sem anistia, vai para a cadeia, só de teimosia. Então, ela misturou, está fazendo essa mistura tão louca na cabeça das pessoas que isso é fascismo e isso é gravíssimo. Onde ela faz um discurso messiânico de cristianismo e mistura a política e fala que nós de esquerda que somos demônios, somos satanás, somos capeta. É isso que ela está fazendo. Isso foi o que o nazismo fez para matar milhões de judeus. Isso o nazismo fez, ele desumaniza as pessoas, torna as pessoas como diabólicas para depois justificar atos de atrocidades. Isso é nazismo, isso é fascismo. E ela está fazendo isso sendo bancada pelo PL, por um partido político. Você entende a gravidade disso, meu querido? E não é isso. Na democracia existe quem é de direita, existe quem é de esquerda, existe quem é de centro, quem é de centro-direita, centro-esquerda e está tudo bem. E convive-se as ideologias diferentes, a diversidade de pensamento, de entendimento e está tudo bem. Mas não, eles estão demonizando quem é de esquerda. E eu vou repetir, isso é fascismo, isso é nazismo. Isso é para tratar quem como o quê? É para tratar o ser humano como uma coisa. E contra a coisa você pode ter atos de violência, quebrar, acabar, destruir. isso é muito, muito perigoso. E nós temos que falar e nós temos que rechaçar. E você que é cristão, não entre nessa loucura. Cristo não é isso. A nova aliança não é isso. Isso não tem na Bíblia. Pelo contrário. Não. quem é o pai da mentira? E você já parou para pensar? Isso também me mandaram aqui, no meu celular. Me perguntaram assim, Andréia, mas você não acha que a Lomosca é o anticristo? Porque ele tem as características do anticristo que está escrito na Bíblia. Ele apareceria como seu, do Salvador, como um homem muito poderoso, das características dele, vindo de onde ele veio, da África do Sul, daquela região, Itália, tal coisa. Você não acha que ele pode ser um anticristo? Seria especulação, seria entrar nessa loucura e seria talvez querer desumanizá-lo se eu falasse que sim. Entende? Então, a gente não pode entrar nesse ambiente. Mas, sinais são dados. E o sinal que a gente tem que estar atento aqui hoje é se alertar. Em relação a esses movimentos, aquilo que tenta desumanizar o outro não é cristão. E nem político. Isso é outra coisa. nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa loucura. Porque isso é fanatismo, isso é loucura. Mas nós também não podemos nos calar ou recuar diante dessa luta. E como? Falando, mostrando. e eu fui atrás exatamente quando eu vi essa fala e eu ouvi o áudio de Alexandre Moraes falando, eu vi que era Alexandre Moraes pela voz, a gente já sabe quando é mais ou menos manipulado ou não. Só que eu falei, gente, tem um contexto isso, tem algo mais. Como eu mostrei para vocês aqui, eles mostraram só um trechinho, não mostraram o contexto e nem nada. Isso é manipulação. Isso é loucura. Isso é má-fé. Isso é criminoso. Isso é criminoso. E não tem nada de Deus, pátria, família e nem mesmo liberdade, nada disso, gente. Isso é fascismo. Isso é fanatismo. Isso é loucura. E foi isso que levou para o dia 8 de janeiro. E só que eles estão fazendo tudo de novo e gerando os ninhos e os ovos. Você lembra dos ovos que eu falei para vocês na live de 12h30 e os ovos sendo botados e gerados no galinheiro que se você puxar uma pena vem tudo. E depois fala que Alexandre Moraes está sendo muito duro, que Alexandre Moraes está isso e aquilo. O Tribunal Federal Constitucional da Alemanha mostrou que não. O Facebook de Portugal sem ordem judicial mostrou que não. Ou a democracia e todos nós que ainda temos um nível de sanidade razoável ou a gente se levanta de fato e de verdade para combater esses fascistas ou nós estamos lascados. E André, e como que faz isso? É uma guerra onde a mentira tem que ser combatida e é aqui. Regulação de rede social não vai ter. No Brasil não vai ter, não. Vai não? Tão cedo não vai ter. Por quê? Porque o poder econômico não quer. Ela ou mosca que o diga. Então, o que que nós temos que fazer? Estar juntos, propagar, falar, curtir, compartilhar, comentar, porque o YouTube indica para mais pessoas. Quando você curte, o YouTube indica a live para mais pessoas. Quando você curte. Quando você comenta, ele indica para mais pessoas. Quando você compartilha, ele indica ainda mais para mais pessoas. E isso a direita, a extrema direita sabe fazer. Engajar. Isso chama-se engajamento. E isso eles têm. Por isso que eles ainda comandam as mentiras e as fake news. Por quê? Eles têm engajamento. E a esquerda está esperando o quê? Um novo golpe? Está esperando o quê? Porque é isso que eles querem. Eles querem o caos. Eles querem que a mentira vire verdade para virar o caos e ter um novo golpe. Justificado pelo quê? Pelo caos. Que foi o quê? criado por eles. Pelas redes sociais. Eu esqueci. Cafézinho quente e Deus cuida da gente. Pô, meu querido. Eu estou aqui, eu vou falar, eu vou mostrar, eu vou explicar, eu vou brincar, eu vou gritar, eu vou falar, eu vou ser chata, mas eu vou estar aqui e vou fazer a minha parte. E cada um tem que fazer a sua. A direita tem que, a esquerda tem que acordar. Tem que acordar. A comunicação do governo federal também tem. Tem estratégias que têm que ser usadas e não estão sendo usadas pelo governo federal. Tem que usar algumas estratégias que não estão sendo usadas. Tem que usar. Senão, nós não vamos ganhar, não. Aliás, nós vamos. Aliás, depende. Depende do que, André? De nós. Depende de nós. Meu querido, minha querida, eu sei de uma coisa. Do jeito que vai e volta aqui e as mentiras em relação a Alexandre de Moraes, aqui não vai ficar, não. Nem de Lula, nem de Alexandre de Moraes, nem de não, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não mesmo. Porque aqui a gente fala, a gente comenta, a gente briga, você curte, compartilha e escreve assim, Bolsonaro na cadeia. Cria vergonha na sua cara e para de mentir. Quem gosta, fica. Quem não gosta, ó, já foi embora e vai tarde, vai tarde. Vai que tá tudo bem, tá tudo bem, vai tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe, qualquer coisinha, né? Nós estamos aqui pra falar e desmentir. Não se preocupe, não. Nós estamos aqui pra isso. Viu, meu querido, minha querida? Muito obrigado pela sua presença, a sapiência, a resistência. Tamo junto, sempre. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora. Afinal de contas, o caminho do feio é por onde ele veio. Te digo, Alomosca. Beijo no seu coração, se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.